Galera R7 aqui na parada, esperando a Xuxa. Eu separei umas fotos aqui da sua carreira no Instagram, no seu site, e queria que você desse uma olhada e contasse pra gente o que vem na sua cabeça logo quando você vê essas fotos. Pode ser? Nossa, saudade. Saudade e muito amor. Eu e Dominguinhos, a coisa mais querida do mundo. Uma saudade imensa e um amor imenso por ele. Primeiro disco, eu tô parecendo uma sueca aqui. Ava de Prada, primeiro disco, o primeiro ensaio fotográfico da minha vida, resultou nisso, só como eu era, há 35 anos atrás. Eu acho que foi a primeira vez, talvez, que a gente se encontrou lá em casa pra discutir o grande encontro. O que a gente ia fazer, eu tô até com papel na mão, que roteiro. Meus parceiros do momento, né, o seu e Geraldo. Família, gente, a menor e mais importante organização social do planeta. Família, que eu muito amo e tanto preciso dela. Luan, Maria Paula, Maria Clara e Maria Esperança. Minha vida aqui. Que genial essa foto. Olha só, também esse foi o comecinho de todo mundo. Zé Ramalho, Amelinha, Moraes Moreira, Pinga, empresário de Aracaju. Nosso grande representante durante um bom tempo, no início da nossa carreira. Eu, Geraldo Azevedo e o meu velho maestro, Zé Américo. Histórias que a gente não esquece. A vida é uma sucessão de coisas acontecendo. E a gente é artista, a gente é muito inquieto. A gente tá sempre terminando um trabalho, já pensando, idealizando um outro trabalho. Então, não existe cansaço, não existe indisposição. A gente, às vezes, senta assim, ah, vou ter que fazer tudo isso de novo. Mas na hora que tá fazendo, a gente gosta de fazer, porque a gente lida com música. E música é algo muito sagrado, muito divino, transcende, né? A música ocupa todos os espaços, na sua prateleira, também no seu coração. Assim é como artista. É uma entrega absoluta e eu tô feliz em poder reencontrar 20 anos depois, meus... No palco, porque na vida a gente tá sempre junto. Geraldo Azevedo e Alceu Valência, embora sem o Zé Ramalho. Porque a formação original era com o Zé Ramalho. Mas fazendo um show lindo, reencontrando o público de 20 anos atrás, reencontrando a juventude que não pôde assistir, nem tinha nascido há 20 anos atrás. Então, é isso. Eu fico muito feliz por viver na estrada. Ainda ter essa energia, disposição de estar na estrada, fazendo shows e shows, cantando e cantando. E assim eu vou levando a minha vida até o fim. Bom, a Xuxa tá lindo, a gente vai gravar, mas eu já sei que tá lindo, porque já está plasmado no universo, vai ser maravilhoso. Eu também tô reencontrando a Xuxa, porque durante toda a minha carreira, eu fui tantas vezes no programa dela e em outras emissoras, e agora eu vou reencontrá-la na Record. Tô muito feliz. Tô feliz também com as programações da Record. Adoro a Terra Prometida. Assisto todos os dias. Sou fã da novela. Como fui dos Jair Mandamentos também. Um beijo, gente. Deus abençoe. Amém.